Ele foi um dos maiores nomes do sertanejo da nova geração, mas infelizmente sua carreira próspera foi interrompida por um acidente de carro e o que temos pra hoje é saudade. Hoje a gente vai falar do Cristiano Araújo. Nossa relação tem tudo pra dar certo, nós já estamos tão perto, tão perto, o que temos pra hoje é o Cristiano. Se você não me conhece, eu sou o Jotan Gomes, seja bem-vindo ou bem-vindo ao meu canal Análise Vocal. Como eu falei, hoje a gente vai tratar do grande Cristiano Araújo. E se você era fã do Cristiano, se você gosta do Cristiano, deixa o seu like aí no vídeo e bora pra análise. E se você não conhece o Cristiano Araújo, ele foi um cantor brasileiro de música sertaneja, que ficou muito conhecido aí junto com outros grandes nomes dessa nova geração, como Gustavo Lima, Luan Santana. Tratando agora do aspecto vocal do Cristiano, vamos falar primeiro da classificação vocal do Cristiano Araújo, ou seja, o tipo de voz que ele possuía. O Cristiano, na minha concepção, ele era um tenor, que é a voz mais aguda dentre os homens. Tem gente que o considera barítono, não sei bem porquê, mas na minha concepção ele era tenor, certo? Pela facilidade dele com os agudos, pelo acesso fácil ao agudo. E era um tenor bastante flexível, de voz um pouco encorpada. Tem até gente que compara um pouco o estilo de cantar dele com Zezé de Camargo e com Bruno, da dupla Bruno e Marrone, no sentido de que ele possivelmente tinha eles dois como referências, porque tem alguns elementos sonoros que ele utilizava que remetiam a esses cantores. Só que na própria forma dele, não que ele imitasse, só se baseava assim. Tinha como referência, né? Todos nós temos referências. E não quer dizer que a gente copia, a gente se inspira, porque o Cristiano era um cantor muito autêntico, muito original. É até um dos fatores que o consagrou como um dos melhores dessa última geração de sertanejos. E no sentido da extensão vocal do Cristiano Araújo, do alcance vocal, ele demonstrou pouco mais de duas oitavas de extensão vocal, que é uma extensão razoável para esse pessoal desse gênero, assim, que não explora também a voz a um ponto extremo. É até por isso que eu acredito que ele tinha muito mais de extensão para mostrar do que o que ele mostrou. E apesar disso, ele cantava em regiões relativamente agudas, viu? Dentro desse estilo. Só que ele cantava com muita qualidade e segurança. Bem como explorava certos graves muito bons também. Já falsete ali e acolá ele usava, mas era uma coisa muito rara. Só para dar algum enfeite a alguma canção. De uma forma ornamental. Te falei, mas você não me ouviu Quis viver com a ilusão O vazio que você deixou em mim Outro ator meu Temos de 24 horas Vem notícia sua Seus peixos espalhados no meio da rua Pois da feia essa sua loucura Até que alguém ocupe o seu lugar Se você quiser O sábado à noite assistindo TV Quanto às características da voz do Cristiano Ele tinha um timbre levemente encorpado Um timbre que era um pouco nasal Que é até comum desse meio sertanejo Só que não era uma nasalidade enjoativa Era uma nasalidade meio que um efeito estético Porque é como se fosse normal do sertanejo Ter essa voz um pouco nasal Ter aquela fala, aquela articulação um pouco Não tão bem articulada Que aquela fala meio assim Que eles falam Só que o Cristiano não tinha isso de forma tão acentuada assim Mas tinha também um pouco desses elementos Que é comum desse estilo Do sertanejo universitário e afins E ramificações O timbre em si também não era nem muito agudo Nem muito grave Era intermediário Talvez até por isso que se distinguisse bastante Desses sertanejos em geral Que tem a voz mais aguda Ele tem a voz mais encorpada Só que atingia agudos muito bons mesmo assim Até porque não necessariamente É uma voz encorpada Uma voz mais grave Não pode atingir agudos, né No sentido da técnica e da musicalidade do Cristiano Araújo Primeiro a gente tem que citar Que ele era um cantor diferenciado Dentre os outros sertanejos Porque ele era um cantor muito técnico Não é que os outros não sejam Só que ele exalava muito a questão técnica Você conseguia sentir nos vocais dele Que tinha algo a mais Ele tinha todo um cuidado com o uso da voz Com a parte interpretativa Com as nuances da voz Outra coisa que é importante citar Que era o domínio de palco E a expressividade vocal que ele tinha Porque quando ele interpretava as canções Ele se entregava mesmo E ele dominava todo o palco Ele tava cantando assim Eu sou eu que mando aqui nesse negócio E ele dançava, ele brincava E ele tinha muito carisma E inclusive passava muito sentimento Em canções como É com ela que eu estou, por exemplo Que ele se entregava mesmo Dava toda a sua visceralidade Você sentia assim que ele tava Realmente interpretando E não é todo cantor sertanejo Que faz isso nos tempos de hoje De realmente ser um intérprete E não só um cantor Hoje eu tô terrível Você quer mais de peito? E não te esqueci Não, 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 não Também passei Inclusive essa parte interpretativa A gente percebia muito bem No uso da dinâmica vocal Pelo cristiano Que é a intensidade do som Ora ele usava o som mais agressivo Mais potente Quando era preciso Quando era nos ápices das canções E ora usava aquela voz mais sutil Mais suavizada Quando era pra dar um sentimento Mais melancólico a uma canção E como falar de Cristiano Araújo Sem citar os girls Aquelas rasgadas que ele dava na voz Os girls Os drives também Que ele usava bastante Que se tornaram até uma marca registrada dele Que ele cantava Ele sempre tinha que colocar um grow Uma rasgada assim Que ele sempre dava E a gente já associava diretamente Aos vocais dele É Cristiano Araújo que tá cantando aí Além da boa sustentação Porque ele mandava muito agudo E mantinha um agudo Com ressonância Com um vibrato muito bonito também O cara tinha um talento muito grande Talento e domínio vocal Porque não é só o talento em si Mas com certeza o Cristiano Tinha muita experiência Muita prática Até porque ele cantava desde criança Então ele foi lapidando a sua voz E ele detinha o controle dela Minhas mãos tão colchando pra ligar Tenho a 15-0-4 pra falar Ela não quis me namorar Perdeu Tô muito surto e solteiro Agora quem não quer sou eu É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se a cara disponeu que ela não compreveceu Tá chorando Acho melhor parar A luna é luta de E a navegaroscópio Eu era Eu estou E falando novamente do vibrato que eu acabei de citar O vibrato dele era muito bem usado Também em regiões graves Não era só nas regiões agudas Ele conseguia Em notas gravíssimas Fazer um vibrato muito firme Muito bonito Tanto quanto na região aguda Por fim eu queria citar aqui as transições de registros Ou seja, mudar de voz de cabeça Pra voz mista Voz de peito Falsete Essas coisas todas Que ele fazia muito bem De forma homogênea E também a consciência que ele tinha no uso da projeção vocal Ele manipulava a projeção do som da voz dele De uma forma muito Bem executada E se você está gostando desse vídeo até aqui Não esquece de compartilhar com outro fã do Cristiano Araújo E com outra pessoa que possa gostar Porque não acabou ainda A gente vai entrar agora na parte das dificuldades técnicas do Cristiano Araújo Na parte das dificuldades técnicas Pra ser sincero Eu não vejo nada relevante Pra comentar Porque o Cristiano era um cantor Que cantava um estilo que é tão marginalizado Porque muita gente julga cantor sertanejo Como se não cantasse bem Só que ele Até mesmo quem não gosta sertanejo Quando o ouvia cantar Reconhecia que o cara Era muito qualificado vocalmente Então eu nem vou citar nada Porque eu não vejo nada relevante Pra citar de negativo aqui Claro que tem Como todo cantor tem seus pontos negativos Mas a gente vai passar disso aqui E pra finalizar mesmo Eu queria só citar que o Cristiano Ele tinha muito potencial Que a gente ainda não tinha visto Pra se consolidar cada vez mais na música nacional Então é uma pena Que ele tenha partido Mas Pelo menos a gente foi agraciado Com o talento dele Por algum Período Embora curto Mas a gente ainda pode reviver Escutando as suas canções E Guardar na memória O que ficou de bom Desse legado Que ele deixou Em tão pouco tempo Que ele Em tão pouco tempo Que ele estourou Na mídia Porque a carreira dele Era bem mais longa Desde a infância E agora eu quero saber de você Qual é a sua opinião Sobre a voz do Cristiano Araújo E o que você mais sente falta No grande Cristiano E não esquece de conferir aqui na descrição A playlist que eu vou deixar Com as minhas canções E performances preferidas Do Cristiano Araújo Inclusive com a live que Exibiram recentemente Dele De um show que ele fez Um dos últimos shows que ele fez E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo E não esquece de seguir a gente aí No Instagram E no Twitter E até a próxima Tempo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto